O geísmo é um preconceito de idade? Bom, não tem jeito. Então, aquilo que eu aprendi uma vez com uma pessoa que me disse, diga o que você tem a dizer, evite ser agressivo com a dor alheia, e aceite, que não importa. Quando você puxa o véu da fama, você vai carregar muita coisa. Inclusive, dores do mundo. Além dos seus erros, dos seus e dos meus, você vai carregar muita dor das pessoas. E isso é incontrolável. Uma menina me agrediu duramente, dizendo que eu era um preconceituoso terrível, porque eu não gostava de coentro. E ela era do Nordeste. Gostava de quem? Coentro. Ah, coentro. Minha mulher odeia coentro. Então, uma boa pessoa. Então, ela me disse, é porque o seu preconceito é do Nordeste, porque você é gaúcho, esse povo gaúcho, ascendência alemã. Eu disse, não. Minha filha, o coentro é do Mediterrâneo Oriental. O coentro vem das ilhas do Mediterrâneo Oriental. Ele não é do Nordeste. Ele é tão importado para o Nordeste quanto o chocolate belga, ou qualquer outra coisa. O fato de você gostar de coentro não é um manifesto regionalista. A cozinha tailandesa adora coentro. A mexicana adora coentro. Mas eu descobri que a dor dela, a dor é inconcebível, porque o Nordeste é fruto de grande parte do pensamento brasileiro, da expressão artística, vai de grandes filósofas, grandes autores, grandes pintores, de riqueza humana e natural. Mas que se eu não gostar de tudo que ela gosta, eu estou sendo agressivo com ela. E aí vem uma outra coisa que eu aprendi com a filha de uma grande amiga. Faz muitos anos isso e você vai entender a referência. Eu tinha acabado de ver o filme Titanic. Eu tive muita raiva do filme. Você teve raiva do Titanic? Eu tive muita raiva, porque eu não gostei do filme. Hoje até gosto mais, mas... E muitas adolescentes estavam chorando. E eu queria que o Leonardo DiCaprio morresse afogado logo, para que aquilo terminasse, eu não aguentava mais. E ela começou a dizer, mas eu gostei. Eu disse, não faço uma roda. Eu não gostei. E ela começou a chorar. Porque eu não tinha gostado. Porque ela gostava muito de mim. E eu entendi uma coisa que é difícil para nós aquarianos. Tem gente que precisa que você goste das mesmas coisas. E eu acho isso extraordinário. Então, se você me disser, eu amo coentro, eu sei que isso é seu gosto. E eu detesto. Você amou o Titanic. Naquela ocasião, eu não gostei. Hoje, eu revi o filme. Acho até mais simpático. Continuo torcendo pelo afogamento. Totalmente. Aquela cena final é triste demais, mas que se afogue de uma vez. Depois, vendo outros filmes dele, especialmente o Lobo de Wall Street, que eu gostei muito. Eu gostei mais do Leonardo. Do Titanic. Tomou simpatia por ele, não pelo filme. Exatamente. Ah, não morre. O Grande Gatsby, que eu vi com ele. Acho que, especialmente, acho que o Lobo de Wall Street, achei a cena dele drogado. Nossa, é muito bom. Uma das melhores cenas do cinema. Mas, sim, os outros precisam que você goste da mesma coisa. Que coisa lua. Porque nós temos... Porque nós temos... Obrigado.